Andressa e o marido adoram viajar e escolheram o ano de 2023 para irem à Europa e aos Estados Unidos. Porém, os planos foram frustrados. Em julho era para nós termos viajado, passar 12 dias na Itália, também pelo mesmo programa de viagens com passagens flexíveis. E daí nós recebemos a notícia de que iria ser cancelada essa viagem. E por conta desse primeiro cancelamento, a gente depositou ainda mais as nossas expectativas nessa segunda viagem, que seria para os Estados Unidos. Eu nunca estive nos Estados Unidos, então começa todo aquele sonho de tirar visto, marcar viagens. E logo no finalzinho, bem próximo da viagem, a gente recebe aí uma notícia dessa. É complicado, sabe? É frustrante. A palavra é essa, você se sente enganado, porque você acredita nessas empresas, acredita na seriedade, conversa com pessoas que já tiveram viagens e que deu tudo certo, e você se apega a essas situações, a esses fatos que foram positivos, e imagina que com você vai ser da mesma forma. Mas infelizmente, não foi. A agência de viagens 123 Milhas anunciou na última sexta-feira que estão suspensos pacotes e emissão de passagens de sua linha promocional, chamada de Promo. Em nota, a empresa disse que a decisão foi tomada por conta de adversidades no mercado, e garantiu que vai devolver os valores através de vouchers, que poderão ser utilizados na compra de passagens, também estadias em hotéis e pacotes oferecidos na própria 123 Milhas. Para esta advogada especialista em direito do consumidor, os clientes da empresa precisam se certificar que serão atingidos com a medida. Está todo mundo muito perdido. E o que eu tenho para lhe dizer é, a empresa ainda não se pronunciou formalmente a respeito destes cancelamentos. As informações que nós estamos sabendo, são informações de funcionários que nós temos de dentro da 123 Milhas, onde eles estão falando que a empresa não vai cumprir com certos pacotes de viagens até dezembro. A minha opinião é que os pacotes de viagens de 2024 também estão inclusos e que eles também não irão cumprir, e não apenas o de até dezembro. As informações que temos é que eles vão retribuir esses pacotes cancelados em voucher, onde o cliente poderá comprar novas passagens futuramente. E esses vouchers serão inclusivos em um valor bem maior do que o pacote comprado. Acho que como um pedido de desculpa para o cliente que não vem ao caso. Entre em contato com a empresa. Pergunte como é que está a situação do seu pacote de viagens. Não vá apenas por informações da internet. Você nem sabe se o seu pacote de viagens realmente foi cancelado. Então ligue, grave a ligação, anote o protocolo, para que se você vier a judicializar essa ação, aí sim você tem ali provas concretas para poder judicializar. Enquanto isso, a Andressa espera uma manifestação oficial da empresa antes de tomar qualquer medida. A gente ainda está digerindo a ideia para ver o que vai fazer. Pega esse reembolso, aceita os vouchers que eles estão oferecendo ou de alguma forma tenta ingressar judicialmente para receber aí, para obrigá-los a emitir a nossa passagem. Eu te confesso que eu prefiro que eles emitam a minha passagem porque eu quero viajar, eu quero curtir esse sonho e eu vou lutar por isso e eu espero conseguir.